A CIDADE NO BRASIL Daí um pouco de inveja que as pessoas têm do Pará Quando aparecem imagens dos clássicos e do estádio lotado Pessoal, poxa, mas lá nego torce mesmo, que paixão Papão, eu te amo, eu te amo Você chega na Argentina e diz que é do Pará Ah, Pará do Paysandu, aquele que deu no Boca Quando você ganhar do Boca Juniors dentro da bomboneira Isso sai no mundo inteiro, né? O Paysandu também se tornou uma espécie de herói latino-americano O Paysandu consegue coisas impossíveis, né? É a mão da Corozou, meu filho! Meu nome é Paysandu A paixão do torcedor que leva um time de futebol a ter sucesso Obrigado por assistir! Obrigado.